Olá pessoal, já mandarei novamente para vos apresentar a próxima cerveja que vai fazer parte do Pack Gremlin e é a cerveja, é uma cerveja espanhola da Cerveças Espiga e é a Old Songs. Portanto, é uma cerveja, uma Imperial Stout, que resulta de um blend entre duas cervejas, ou seja, uma cerveja, uma Imperial Stout nova, com a mesma versão, a mesma Imperial Stout, mas envelhecida em barricas de whisky, ou seja, teve um ano a envelhecer, portanto, nessas barricas. Também uma cerveja aqui é relativamente complexa, no entanto, é até bastante suave. De início, aquilo que eu notei é que parecia-me que até ia ser fumada, porque tinha realmente um aroma a fumar, mas esse aroma desapareceu e ficou um sabor até relativamente suave e extremamente, digamos, agradável e equilibrado para beber. É uma marca que eu não conhecia, portanto, conheci ou ainda não tinha provado nada deles. Provei esta e, obviamente, a quis escolher e a quis recomendar para vocês também poderem conhecer. Provei esta e, obviamente, uma cerveja, 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 uma